Parabéns Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns a você Vê o son? Muitos anos de vida